De um pequeno comércio de bolsas, evoluiu para uma loja especializada em calçados confortáveis, com marca própria, e agora está prestes a conquistar outros países. Os calçados desta loja, em Brasília, têm venda garantida e a empresa espera que o mesmo ocorra lá fora. Em várias viagens que nós já fizemos, nós percebemos que não existe um calçado brasileiro de couro e com conforto. E para conquistar o mercado internacional, a loja criou uma marca específica para exportação. No primeiro catálogo, são mais de 50 modelos como estes, destinados ao público feminino. As vendas devem começar pelos Estados Unidos e países da América do Sul. A expectativa da empresa é que o faturamento aumente em cerca de 30%. Para isso, vai contar com a consultoria do programa Rota Global. Eu acredito que com o projeto da Rota Global, em breve, nós já estaremos embarcando algum pedido. Acreditamos muito nisso. O Rota Global é um programa executado pela Confederação Nacional da Indústria, em parceria com o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, que atende micro, pequenas e médias empresas interessadas em exportar. As indústrias selecionadas vão receber consultoria para construir um plano de negócios de apoio à internacionalização ou consolidação no mercado externo, e assim aumentar as vendas para outros países. As inscrições devem ser feitas pela internet até 30 de setembro. O Brasil tem um potencial enorme para se inserir no mercado externo e participar de outras cadeias comerciais. O projeto quer exatamente preparar as empresas para que elas compreendam as etapas do processo de internacionalização e tenham um plano de voo em relação a essa inserção internacional. No ano passado, mais de 25.500 empresas brasileiras exportaram. Cerca de 70% delas são micro, pequenas e médias. Mesmo sendo responsáveis por somente 5% do valor total das exportações, elas são importantes para o perfil da nossa balança comercial. Essas empresas exportadoras são essencialmente empresas industriais. Elas exportam produtos diferenciados, elas geram renda em economias regionais, isso é muito bom para o desenvolvimento regional, e também para a agregação de valor na pauta brasileira. Em grande medida, o crescimento das empresas em 2016 foi fruto do crescimento das micro, pequenas e esse crescimento de micro, pequenas, cerca de 90% dessas empresas exportaram exclusivamente produtos industriais.